É tão triste não ver a luz da escuridão dessa vida que é Na beira do caminho, parte dele iria sofrer Mas com a glória de esperança aos seus ouvidos o dia chegou A multidão e energia que o cego em alto gritou Ó Jesus, Deus te abri, em misericórdia de mim Queria ver o sol nascer, a luz da vida ressonhecer E Jesus, Deus te abri com paixão, Deus te abri, em misericórdia de mim E feliz, Deus te abri, em misericórdia de mim Até por seguir Amém Amém